Meditações para o Advento e para o Natal Santo Tomás de Aquino 16 de dezembro O dom do Filho de Deus na encarnação Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, em que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele tenhamos a vida. 1 João 4, 9 Nisto, como em sinal certo, se manifestou a caridade de Deus em nós, isto é, para conosco, em que enviou o Seu Filho, não um servo. São Gregório diz Porventura não é um amor de caridade inefável que Deus, para redimir ao servo, tenha entregado o Filho, o Seu, com substancial a Ele próprio, Seu Filho por natureza e não adotivo? Unigênito e não um entre muitos. Lhe enviou Deus Pai, quer dizer, Ele, tão grande, a nós que somos tão pequenos. Ao mundo, para salvar o mundo, para que tenhamos vida, nós que estávamos mortos, ressuscitados por Ele. Assim se lê na epístola aos Efésios. Pela sua extrema caridade, com que nos amou, estando nós mortos pelos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 Quatro razões há pelas quais o dom deve ser gratuito e bem recebido. Primeiro, por parte do donatário, quando o que dá, dá com grande amor e deleição, pelo que às vezes mais se estima o afeto do doador que o que se dá. Certamente esta dádiva nos foi dada pela máxima dileção ou caridade do Pai. Este é o motivo expresso no texto. Nisso se manifestou a caridade de Deus. Segundo, pela parte do dom, ou seja, daquele que é enviado. Porque quando o dom é grande e precioso, tanto melhor deve ser recebido e agradar. Certamente, o dom que se nos fez foi o máximo, como se indica nas palavras, o seu filho unigênito. Terceiro, por parte do que recebe o dom, quando aquele a quem se dá está muito necessitado do que se dá. Certamente, necessitávamos muito de tal dom, o qual havia de ressuscitar-nos, porque estávamos mortos. O qual se expressa quando se diz, para que por ele tenhamos a vida. Quarto, por parte da pessoa encarregada de transmitir o dom, porque alguma vez o dom adquire o valor especial pela graça pessoal do mensageiro, como nos agrada receber um dom das mãos de uma formosa jovem. E assim deve ser-nos grato receber o dom de Deus por meio da Virgem Imaculada e cheia de graças, o que deixam entender aquelas palavras, Deus enviou o seu filho, pois consta que o enviou por meio da Virgem, como diz o apóstolo. Deus enviou o seu filho, feito da mulher. Galatas 4, 4 O que é a babe? Amém. Osí itens do Senhor. Amém. Amém.